Música Saudações queridos e queridas, esta no ar o Hino Maru Especial na Deshico Japão Contando pra vocês tudo sobre as nossas queridas e amadas meninas do Japão na Copa do Mundo de 2023 Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fala, o Barbudinho Alegria na apresentação Hoje também na apresentação, Mr. Thiago Henrique Cruz E também temos dois convidados super especiais para essa edição Nosso querido Global Thiago Bontempo E o maior manjador da história da Nadesco Japão no futebol feminino Nosso querido Mr. Pínio Lima Bom Thiagão, tudo bem com você meu querido? Muito obrigado por estar mais uma vez aqui comigo Como é que vai? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes Elias, e aí? Hoje casa cheia, talvez seja o Hino Maru com mais pessoas que já gravou E hoje, é claro, isso é mais do que importante o tema de hoje Primeiramente quero agradecer ao Plínio Que trabalha na Rádio Mirai Está aqui representando a Rádio Mirai E também o Thiago Bontempo, nosso amigo de velha data O Bontempo já é meio da casa, mas hoje os holofotes são todos aí para o Plínio Lima Hoje o nosso homem para falar sobre Nadesco League E é uma coisa que a gente sempre falou aqui no Renomaru Durante todos esses anos, para quem já acompanha a gente Que a gente às vezes dá algum pitaco ao outro Avisa das datas, fala um pouquinho sobre os jogos Mas nós, eu e Elias, não somos especiais no assunto Então fomos atrás de quem manja Para a gente não falar besteira Até porque é um assunto muito sério para se debater Como a gente fala sobre futebol feminino E hoje a gente espera poder trazer um pouco de informação Para quem não conhece ou quem não acompanha futebol feminino Até para incentivar um pouco mais Até com a chegada dessa nova edição da Copa do Mundo Feminina de futebol Então é uma excelente oportunidade De a gente falar desse tema tão importante Que é o futebol feminino no Japão Que vem crescendo e agora com o início da We League As coisas tendem a melhorar ainda mais Então tem bastante tema para a gente poder falar De cima tão importante que é o futebol japonês no Japão Maravilha, Thiagão Antes da gente começar os assuntos sérios Quero agradecer aí ao nosso querido Plínio Por estar aqui Muito obrigado, Plínio Tudo bem com você, Karei? Feliz aí com essa estreia do Renomaru Finalmente você por aqui, rapaz Muito boa noite, Elias Falas Muito boa noite aos Thiagos, né? O Bom Tempo e o Cruz É o seguinte, né? A seleção japonesa, eu falo para vocês É o seguinte Eu até a minha, mais ou menos uns 15, 16 anos Já acompanhava, assim, a seleção brasileira Só que eu já não, eu sempre torcia para o Brasil Tal, 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 sabe? Eu costumo dizer que eu torcia para a seleção brasileira Por inocência Aí, né, depois, né, quando chegou o ano de 2011 Assim, em 2010 eu já vi que o Japão começou a surpreender um pouquinho Na Copa do Mundo na África do Sul E aí veio a Copa do Mundo Feminina De 2011 Seleção que lutou até o final, né? Uma seleção que não desistiu da Copa Porque 2011 é um ano, né? Para todos os japoneses esquecerem, né? Em relação ao que aconteceu, né? Sobre a tragédia natural Só que a seleção japonesa Ela foi para frente Foi ali, não desistiu A seleção americana Foi até o final também, né? Conseguiu segurar a pressão E aí nos pênaltis A seleção japonesa Carimba sua primeira estrela na camisa O título mundial feminino de 2011 Conquistado na Alemanha E foi a partir daí que eu penso Nossa, meu Eu adorei ver o trabalho dessas meninas Voltaram até o final E conseguiram trazer o título, meu É um exemplo a ser seguido Maravilha, Mr. Plínio Bom tempo Você que já é da casa aqui também Sempre é uma honra ter a sua companhia Mais uma copinha chegou para o Andesco, hein? Konnichiwa Olá todo mundo Pois é, né? Agora finalmente, né? Entrando definitivamente no modo Copa do Mundo Agora que a temporada na Europa acabou Agora que a J-League deu uma pausa também E o Plínio falando, né? Relembrando essa Copa de 2011 Vale mencionar aqui também Que a gente está gravando esse programa No dia 17 de julho Hoje fazem exatamente 12 anos Dessa conquista, né? Conquista histórica da Andesco Japão Na primeira vez que o Japão conseguiu Ser campeão mundial em qualquer modalidade No futebol também Tenho lembranças muito boas dessa Copa, né? Porque foi a primeira Copa do Mundo Feminino Que eu acompanhei de perto Era o primeiro ano também Que eu já estava acompanhando Cobrindo o futebol japonês, né? Então foi, assim, uma sensação incrível De você acompanhar toda essa trajetória Desde o início, assim Quando a gente não tinha, assim Tanta expectativa pro Japão naquela Copa, né? Até porque depois que terminou a fase de grupos Em segundo lugar Perdeu pra Inglaterra Ia jogar contra a Alemanha Nas quartas de final Então a gente pensou Ah, acho que não vai dar pra ganhar esse jogo, né? Tudo que a gente não queria Era justamente jogar contra a Alemanha Nas quartas Porque a Alemanha era dona da casa A Alemanha era campeã das últimas Copas E o Japão nunca tinha ganhado nada Então a gente achava Que ia acabar ali a Copa do Japão Mas depois que elas conseguiram ganhar Aquele jogo, né? Na prorrogação Aquele gol inesquecível da Maruyama Depois daquele jogo Deu pra a gente Pela primeira vez A gente pensou Ah, acho que dá pra ganhar essa Copa E depois desse jogo Acho que dá pra ganhar essa Copa Então foi, assim, uma experiência Fantástica, né? Que foi o grande momento, né? Da história do futebol japonês Fez o futebol feminino Ter uma explosão de popularidade, né? Como nunca teve antes Até antes dessa Copa do Mundo, né? Era um esporte, assim, bem secundário mesmo Poucas mulheres praticavam Poucas conheciam, né? Depois dessa Copa Todo mundo passou a conhecer Saber o que é na Deishiko Japão Sawa, Miyama As principais jogadoras Viraram celebridades, né? Todo mundo queria assistir Teve uma explosão de popularidade Na Deishiko League Enfim, depois o Japão também conseguiu Dar continuidade, né? Com essa geração dourada Que o futebol feminino teve Conseguiu a medalha de prata, né? No ano seguinte Nas Olimpíadas de Londres Depois foi vice-campeã Na Copa do Mundo seguinte Então foi, assim O que marcou o Japão Virar uma potência, né? No futebol feminino Maravilha, Bom Tempo Isso que passaram-se aí Doze anos, né? Após essa conquista O futebol feminino japonês Foi ganhando mais popularidade Como você comentou, né? Foi crescendo e tudo mais E isso me dá Aí a deixa Pra gente falar Do nosso primeiro tópico Importante aí Do futebol japonês Feminino Que é A situação atual, né? Desse futebol Como que tá lá agora Com essa criação da Wee League Que o Tiagão vai falar agora Antes Pra vocês rapidinho Como que tá no Japão aí Depois dessas várias conquistas E desse boom, né? Tiagão, fala aí primeiro Antes do Bom Tempo É exatamente isso que a gente tava comentando Em off Montando a pauta, né? Porque Como a gente nunca fez um programa Sobre o futebol feminino Muito a gente fala assim Poxa, o que a gente poderia falar Pra agregar alguma coisa Sobre o futebol feminino japonês A gente sabe Da situação Que hoje É um pouco melhor Mas Ainda muito aquém Do futebol masculino A gente sabe das dificuldades Que qualquer menina tem Pra conseguir se tornar uma profissional Então assim Esse problema Falar sobre isso É meio chover no molhado Porque a gente sabe, né? Todo mundo sabe dessas dificuldades E dessa diferença Muitas vezes que acontece Durante o mundo afora E no Japão Isso também não é diferente Hoje A gente vê Até essa história Que vocês contaram no início Falando sobre O emblemático título mundial De 2011 Que realmente Todo mundo que assistiu Lembra Eu tava lá assistindo O Elias também Eu até ainda Um pouco mais velho A gente sempre sente um pouco mais velho Porque eu lembro de ter visto A Copa do Feminino de 2007 Que foi Esse ano foi na China E aí Afinal foi Foi Alemanha e Brasil E aí A Alemanha ganha Do Brasil Lá na final E tudo mais E aí Quando chega 2011 É claro Que ninguém Inicialmente Se esperava muito Que o Japão conseguisse Bater de frente Apesar da excelente seleção Que tinha naquele momento Ainda assim a gente foi lá E conseguiu a vitória E a estrela na camisa Que o Plínio até comentava Que a gente tinha off O quanto é importante Ter essa estrela na camisa E realmente Isso dispensa comentários E aí eu tava pensando E até claro Isso também tem um Eu sempre cito o livro Tiago Bom Tempo Que é uma referência Pra todos nós aqui Tem um capítulo específico Também sobre Sobre o futebol feminino Com muitas coisas Que eu não sabia E como sempre O futebol feminino Sempre esteve No meio do futebol A diferença é que Talvez tinha poucos holofotes Então desde Da primeira foto registrada De menina jogando Lá na província de 8 No final Final de 1919 Até o boom do futebol Após a Olimpíada de Tóquio de 64 Até surgiu o primeiro time Feminino independente Em 72 O FC Dinan Muita coisa vai acontecendo Mas a gente percebe Que o futebol feminino Infelizmente Ele sempre fica A sombra do masculino Em vários aspectos E aí O que eu quero Como é que eu quero Iniciar esse programa Na opinião de vocês Qual que é a situação Atual Do futebol feminino No Japão A gente sabe Que inicialmente A gente tinha A NETCHO League Que hoje Se tornou A segunda divisão Com finalmente A profissionalização Oficial Do futebol feminino Com o início Da Ui League Que foi anunciada Na metade de 2020 E a partir de 2021 Já começou E tudo mais E as coisas começaram A funcionar Perdão Em 2020 Como já começou E as coisas Começaram a funcionar E hoje Como que está A situação Do futebol feminino Vocês acham Que o futebol feminino Evoluiu Em todas Essas questões Que a gente vive Vendo Que são os grandes problemas E também acontece No Japão Ou vocês percebem Que talvez A situação Do futebol feminino No Japão É um pouco diferente E um pouco melhor Nessa conjuntura atual E o primeiro Pois é A gente Como comentamos antes Em 2011 Teve aquela explosão De popularidade Do futebol feminino No Japão E como o Thiagão Comentou agora A criação Da Ui League A versão feminina Da J League A primeira Liga nacional De futebol feminino Profissional Do Japão Foi um marco Um exemplo Para outros países Que também querem Fortalecer o seu futebol feminino Então quem assim Tem uma visão Mais superficial Vai achar Que a situação Está maravilhosa E está evoluindo Mas na verdade Não é bem assim Apesar de ter criado Essa liga profissional Ainda não dá Para dizer Que essa liga É um sucesso Porque eles Almejavam Ter uma média De público De 5 mil Pessoas por jogo Que seria um número Menor até Que a média Da J2 Mas A verdade Que teve a pandemia Que atrapalhou bastante Quando começou A temporada 21-22 Foi bem durante A pandemia Na época Que ainda tinha Muita restrição De público No estádio Então isso Atrapalhou bastante Porque a liga Começou Sem ter aquele Ímpeto Inicial Aquela Empolgação De ver algo novo De muita gente Ir por curiosidade Não teve isso Na We League Então isso Atrapalhou bastante E nessa última temporada 22-23 É bom lembrar Que lá eles seguem O calendário europeu Ao contrário Do vutebol masculino Que ainda é o calendário anual Essa temporada Que terminou agora Com o título Do Urawa Reds Ladies Teve uma média De apenas 1.300 1.400 Pessoas por jogo Um número ainda Muito baixo Muito baixo Do esperado Que mostra que Ainda tem muita coisa Para melhorar Ainda mais se comparar Com o que tinha Antigamente Da Da Nadejiko League Na época que O Japão ganhou a Copa Em 2011 A média de público Que estava abaixo De mil Chegou a subir Para mais de 3 mil E jogos Assim Dos times Mais famosos Dos times Que tinham a Sawa Times que tinham a Miyama Conseguiam ter Grandes públicos Mas assim Desde 2011 A cada ano A média de público A popularidade Do futebol feminino Vai sempre baixando Aos poucos Então Isso é uma grande Preocupação Dos organizadores Porque Não dá para dizer Que a modalidade Pegou de vez Ainda não é Um esporte Entre os principais Ainda Eles não tem Muito espaço Até comparando Com o futebol Brasileiro Tem muita Semelhança As mulheres Ainda estão brigando Por um espaço Que elas não têm Ainda Até por isso Que é tão Importante Que o Japão Faça uma boa Campanha Na Copa do Mundo Porque A forma mais eficiente De você conseguir Dar esse impulso Na modalidade Seria justamente Com uma boa Campanha Na Copa do Mundo Até por isso Que as jogadoras Quando vão dar Entrevistas Elas falam Que é importante Principalmente Elas usam esse termo Revigorar O futebol Feminino No país Fazer o futebol Feminino Voltar a crescer Porque nos últimos Anos Não dá para dizer Que o futebol Feminino Tem crescido Desde Aquele pico De 2011 Ainda está Numa fase Que aos pouquinhos Vai diminuindo Ano a ano Então Por isso Que é tão Necessário Fazer uma boa Campanha Nessa Copa Não é mesmo Plínio É verdade Tiago Eu já cheguei Até a comentar Com o Tiago Em off Parece que Depois da era Da seleção Treinada Por Norio Sasaki Parece que A seleção Meio que Começou a sucumbir Depois que Começou a ser Assumida Pela Saku Takakura Sendo que A culpada Na verdade Não é bem ela Foi Outros fatores Também Por exemplo Vamos imaginar 2015 2015 Nós tivemos Uma excelente Campanha Também Na Copa do Mundo De 2015 A seleção Japonesa Ainda era Treinada Pelo Norio Sasaki A seleção Ela foi Invicta O jogo Da semifinal Eu falo Para vocês Foi um jogo Bem complicado Foi um jogo Contra a Inglaterra Contra a Inglaterra Que Tinha tudo Para terminar 1x1 Só que No cruzamento Da Kawasumi A bola Desviou No pé Da zagueira Da Inglaterra Lucy Pronto A bola Bateu No travessão Entrou E voltou Aí A tecnologia Da linha Do gol Mostrou Ali A bola Entrou E bem No finalzinho Ali O gol Da classificação Foi um gol Contra E aí O Japão Continuou Mostrando Sua força Até chegar Na final Contra os Estados Unidos Só que Na final Dos Estados Unidos Parece Até que O Japão Meio que Jogou Com o freio Puxado Chegou A tomar 4 gols Em menos De 20 minutos Mais ou menos Com direito A um gol Do meio De campo Marcado Ali Pela Carly Lloyd Marcou O gol Do meio Do campo Ela percebeu Que a Kaibori Estava adiantada Ali Foi um gol Que foi Praticamente O que Consolidou O título Então Vou falar Também A respeito Da Evolução Do futebol Feminino No Japão Que Recentemente Foi criada A Women Empowerment League A We League A primeira Liga De futebol Profissional Feminina Do Japão Como o Bom Tempo Falou É um Torneio Que Pode servir Até como Uma base Para outros Exemplos De Torneios Femininos Pelo mundo Como Até mesmo Aqui no nosso Brasil Nós temos O Brasileirão Feminino Que aos poucos Também já está Começando a Ganhar Popularidade E É isso Espero Que Com essa Profissionalização Quem sabe Aos poucos A seleção Japonesa Volte a ser Aquela seleção Forte Porque Atualmente As vezes Eu fico Até preocupado Porque O último Amistoso Do Japão Contra o Brasil Terminou 1x0 Para o Brasil E Uma das Coisas Assim Que Me Deixou Assim Bem Preocupado Mesmo Foi o fato Do Japão Não ter Conseguido Por exemplo Chegou na Final Da Copa Do Feminina Mas Não Conseguiu Se classificar Para A Olimpíada Do Rio O lugar Dela Foi A seleção Da Austrália A seleção Da Austrália Que joga Pela AFC Conseguiu A Classificação Asiática Para Poder Jogar O Torneio Eu Me Lembro Que Quando Eu Comprei Ingressos No Escuro Comprei Os Ingressos Para Poder Assistir O Jogo Ali No Local Ali Na Arena Corinthians É o Seguinte Eu Comprei No Escuro Eu Não Sabia Quais Eram Os Jogos Que Eu Vi O Primeiro Jogo Foi Canadá E Zimbábue O Segundo Jogo Foi Alemanha E Austrália Eu Só Pensar Meu Queria Tanto Que o Japão Tivesse Chegado Ali Aí Sim Seria Legal Votaria Informizado Um Japão E Interessante Como A Torcida Brasileira Estava Meio Magoada Ainda Pelo 7x1 Estava Torcendo Tudo Ali Contra A Alemanha No Final O Jogo Terminou Empatado Em 2x2 Mas Eu Praticamente Era Um Dos Poucos Ali Que Estava Torcendo Para Alemanha Ali Não Vou Torcer Para Minha Rival Não Torcer Para Alemanha É Uma Figura Mesmo E Aproveitar Que Você Deu Esse Gancho De Seleção Japonesa Perguntar O Negócio Para Você Depois O Bom Tempo Cumprimenta Plínio Queria Saber Sobre A Situação Atual Dessa Seleção Japonesa Então Elias Como Eu falei Já No Começo A Seleção Japonesa Atualmente Parece Que Perdeu Um Pouquinho Do Rentimento Em Em Relação A Metade Dos Anos De 2010 Né Onde O Japão Conquistou O Título Conquistou A Medalha De Prata Em Londres E Conquistou O Vice Campeonato Em 2015 No Canadá Agora Parece Que Meio Que Desandou Hoje em Dia Parece Que A Seleção Japonesa Já Não É Mais Aquela Seleção Forte Foi Eliminada Precocemente Na Última Copa Do Mundo Em 2019 Na França Isso Daí Já Tá Me Deixando Preocupado A Seleção Japonesa Foi Eliminada Pela Holanda Na Copa Da França E Aí Eu Já Comecei A Ficar Preocupado Tipo Logo Logo Vai Ter Torneio Feminino O Japão Vai Jogar Como Mandante Vai Jogar Como Filme Da Casa Torneio Olímpico Feminino Depois Vai Vim A Copa Do Mundo Ser Disputada Na Austraia Na Nova Zelândia O Japão Conseguiu A Classificação Mas Ali Eu Penso Nossa Eu Tava Querendo Tanto Que O Japão Tivesse Ganhado Pelo Menos O O O De Londres É Uma Duplinha Pegar Duas Conquistas Seguidas Seria Bom E Bom Tempo Você Tem Essa Visão De Precaução Como Plínio Está Tendo Ou Está Um Pouquinho Mais Animado Olha Eu Acho Que É Muito É Até Simples Você Explicar Essa Queda De Desempenho Que A Seleção Japonesa Teve Comparando Com A Primeira Metade Da Década Passada Quando Você Pensa Que Você O Japão Foi Campeão Em 2011 Tendo Duas Das Melhores Jogadoras Do Mundo A Romare Sawa Que Inclusive Foi Eleita A Melhor Jogadora Do Mundo Naquele Ano E Também A Miyama Que Era Uma Das Melhores Jogadoras Do Mundo Ela Chegou Até Ficar Em Terceiro Lugar Naquele Prêmio Da FIFA Melhor Jogadora Do Ano Então É Natural Que O Desempenho Vai Cair Não Tem Como Você Repor A Altura Simplesmente A Melhor Jogadora Da História Do País E A Segunda Melhor Então Tanto Que Esse Vice Campeonato Em 2015 Foi Até Um Pouco Enganoso Porque O Japão Só Chegou Na Final Porque Teve Sorte De Pegar O Lado Mais Fácil Da Chave Enquanto Do Outro Estados Unidos Sorte Tanto Pelo Pegar O Caminho Mais Fácil Para Final Tanto Naquela Semifinal Como o Plínio Bem Falou Com Aquele Gol Contra Lá No Final É Um Jogo Que Seria Bem Complicado E Das Olimpíadas 2016 E Depois Entrou A Takakura Que Por Ela Ter Trabalhado Nas Seleções De Base Do Japão E Depois Ter Subido Para Principal Ela Já Conhecia Bem As Jogadoras Jovens Então Ela Ela Veio Com Essa Proposta De Fazer Uma Renovação Completa Na Seleção Então Já Fez A Troca De Geração Mas Eu Acho Que A Takakura Como O Prínio Porque Ela Ela Comandou Uma Seleção Muito Jovem Então Eram Jogadoras Que Ainda Não Estavam Prontas Estavam Ainda Naquela Fase De Ganhar Experiência Então Era Natural Que Os Resultados Não Iam Ser Tão Bons Igual Quando Tinha Aquele Time Do Norio Sasaki Pronto Com As Jogadoras No Auge Da Forma No Pico Da Carreira E Nas Olimpíadas De Tóquio Também O Japão Teve Esse Azar De Não Poder Usar O Fator Casa O Fator Casa Não Serviu Para Nada Porque Os Jogos Foram Com Estádios Vazios Sem Público E Até Um Comentário Que A Takakura Fez Na Época Foi Que Ela Sentia Que Não Estavam Jogando Em Casa E Sentia Que Não Tinha Ninguém Torcendo Por Elas Porque Tinha Aquela Pressão Das Jogadoras Que Tinha Que Ficar Isoladas E Ficava Só Vendo Aqueles Comentários Nas Redes Sociais E Sentiam Se Pressionadas Por Isso Então Acho Que Foi Algo Que Atrapalhou Bastante Tanto Por Ser Um Time Muito Jovem Ainda Quanto Por Não Poder Usar Esse Fator Casa Depois Das Olimpíadas Entrou O Foto O Atual Treinador E Continua Uma Seleção Jovem Ainda Tá Nessa Fase De Transição E É Por Isso Que Eu Acredito Que É Difícil A Gente Querer Colocar O Japão Assim No Patamar Das Melhores Seleções Do Mundo Atualmente Justamente Porque Ainda É Uma Seleção Muito Jovem Se Você For Pegar A Média De Idade Dos Elencos O Japão Tem A Quarta Seleção Mais Jovem Com 24,8 Anos De Idade Em Média As Únicas Seleções Mais Jovem Que O Japão São Panamá Zâmbia E Haiti Então Entre As Seleções Dos Top Top 10 Top 15 O Pior Momento Da Fase Mais Difícil Dessa Transição De Gerações Já Passou E Agora Aos Poucos A Gente Vai Começar A Acolher Os Trutos E Começar A Ver Mais Evolução Dessa Seleção Legal Eu Vou Aproveitar E Abordar Um Assunto Que É O Nosso Próximo Tópico Já Que Se Deixa E Começar Com Você Novamente Para Você Me Falar Dos Destaques Falando Nessa Seleção Atual Não Tem Como Não Colocar A Yui Hasegawa Como A Principal Jogadora Se Você For Querer Comparar Com As Seleções Anteriores Ela É A Nossa Crack A Nossa Principal Jogadora Mas Não Dá Para Dizer Que Ela Está No Nível Da Sawa Ou Da Miama Apesar De Ela Ser Uma Jogadora Excelente Vale Lembrar Que A Sawa Quando Foi Em 2011 Ela Já Tinha 32 Anos Ela Já Era Uma Jogadora Veterana Então Ela Chegou No Auge Da Forma Depois Dos 30 Essa Seleção Atual A Única Jogadora Com Mais De 30 Anos É A Kumagai Que É Justamente A Única Remanescente Daquele Time De 2011 Que Atual Capitã Está Com 32 Anos Justamente A Mesma Idade Que A Sawa Tinha Em 2011 E A Kumagai Também Ela É Uma Dessas Líderes Desde 2011 Quando Ela Já Era Titular Apenas Com 20 Anos Então Ela Já Tem Uma Das Carreiras Mais Longas Das Jogadoras Da Seleção Nas Últimas Copas Também Ela Estava Sempre Como Dos Destaques Do Time Atualmente Ela É O Principal Destaque Desse Sistema Defensivo Uma Carreira Bem Longa Na Europa Do Sistema Defensivo Além Da Kumagai Eu Gostaria De Estacar Também A Shimizu Nossa Lateral Direita Também É Uma Jogadora Que Você Poderia Dizer Que Está A Altura Desse Time De 2011 Uma Jogadora Que Já Tem Relativa Experiência Já É Uma Jogadora Pronta Uma Jogadora Que Transmite Muita Segurança Para Defesa Porque Ela É Boa Defendendo Às Sai Bem Costuma Apoiar Bem O Ataque Também Inclusive Fez Um Golaço No Último Amistoso Contra o Panamá Amistoso De Despedida Antes De Embarcar Para Nova Zelândia Que O Japão Venceu Por 5 A Zero Panamá Aliás O Panamá Que É Uma Das Seleções Mais Fracas Dessa Copa Mas Serviu Como Uma Simulação Do Jogo Que O Japão Vai Fazer Contra Costa Rica Mas De Destaque Mesmo A Rasegawa A principal Destaque Desse time Aquela Jogadora Que Decide O Jogo Que Tem Visão De Jogo Que Chega Na Frente Para Decidir Na Era Ikeda A Rasegawa Ela É A Vice Artilheira Sete Gols Na Era Ikeda E Também Ela É A Líder De Assistências Então Ela É A Jogadora Mais Eficiente Desse time E Para Finalizar Aqui Rapidinho Também Eu Gostaria De Colocar Três Jogadoras Que São Ainda Muito Jovens As Mais Jovens Do Elenco Mas Que Tem Potencial Para Se Tornar Os Futuros Pilares Desse time Que É A Oba Fudino Com 19 Anos Que Já É Titular Nesse Time É Uma Jogadora De Potencial Absurdo É A Maika Ramano Que É A Mais Jovem De Todo Elenco Também Com 19 Anos E Que É Tira Como A Grande Joia Dessa Seleção Ainda Não É Titular Mas É Aquela Jogadora Que Entra No Segundo Tempo E Que Joga Tanto Como Centro Avante Ou Como Pelas Pontas E Uma Zagueira Também Muito Interessante A Shion Ishikawa Jogadora De 20 Anos Que Acabou De Estrear Agora Na Seleção Fez Seu primeiro Jogo Como Titular Nesse Último Amistoso Até Que Se Saiu Bem Pode Até Ser Uma Surpresa Na Escalação Na Copa Do Mundo Já Que O Ikeda Tem Usado Aquele Sistema Com Três Zagueiras Já É Uma Grande Diferença Dos Treinadores Anteriores Que Sempre Jogavam Um Esquema Mais Tradicional E O Ikeda Já Fixou Esse Sistema Com Três Zagueiras Então É Sempre A Komagai Como Zagueira Central A Moe Kaminami Que Joga Pela Esquerda E Pela Direita Pode-se Dizer Que Está Em Aberto Geralmente Era Shiori Miyake Que Joga Pela Direita Mas Como Ela Tem Sido Um Pouco Irregular Pode Ser Que A Ishikawa Ganhe Nessa Posição Ishikawa Que Está Com 20 Anos Mesma Idade Da Kumagai Em 2011 Que Era Tipular Também Uma Jogadora De Muito Potencial Acho Que Talvez Ela Ainda Não Esteja Tão Pronta Quanto A Kumagai Estava Em 2011 Acho Que Em Você Plínio Tem Alguma Jogadora Especial Que Você Quer Destacar Nesse Elenco Do Japão Olha Nós Temos Algumas Jogadoras Interessantes Para Poder Destacar Né O Tiago Bom Tempo Destacou No Ataque A Maika Ramano Mas Uma Outra Jogadora Que Eu Também Acho Um Pouco Perigosa No Ataque Do Japão Também É Amina Tanaka Amina Tanaka Ela Já Venho Conquistando Já A Confiança Poder Ali No Ataque Né No Meio Campo Além Da Uba Fudino Um Outro Nome Muito Muito Bom Também Que Eu Acho É A Rina Sugita Eu Venho Acompanhando A Sugita Desde Mais Exemplo Uns Torneios De Base Eu Me Lembro A Rina Sugita Ela Cresceu Dentro Da Seleção Japonesa Hoje Ela Merece Bastante Sim Esse Lugar Outra Jogadora De Destaque Além Da Ishikawa A Zaga Nós Temos A Shiori Miyake Também Que Também Fez Uma Boa Participação Na Última Copa Como Zagueira E Também Já Veterana Sakiko Magai Sakiko Magai Acho que Pelos meus Cálculos Já deve ser A Quarta Copa Que ela vai Entrar Sim 2011 Foi ela Que bateu O último Pênalti Contra os Estados Unidos 2011 Ela jogou 2015 2019 Já vai Para a sua Quarta Copa Sakiko Magai Ela é Um dos Grandes Diamantes Da Seleção Japonesa Daqui A pouco A gente Também Vai Falar Uma Das Pautas Que A Sobre A Polêmica Não Convocação De Mana Yowaguchi Mana Yowaguchi Ela ficou De fora Da Lista Do Ikeda Recentemente Eu estava Comentando Com Um Bom Tempo Também A Respeito Sobre A Respeito Da Yokoyama Que A Yokoyama Ela Não Vem Sendo Convocada Na Seleção Japonesa Desde 2019 Parece que Ela Meio Que Parou Por ali Mesmo Acho Que Uma Das Melhores Coisas Que Ela Fez Foi Aquele Gol Lindo Que O Locutor Japonês Endoidou Na Hora De Narrar Uma Coisa Que Eu ia Falar Sabe Agora Eu já ia Interrompendo O Elias Estava Falando Assim Que Durante A era Da Takakura Não Foi lá Tão Ruim Não A era De Asako Takakura Também Teve Os Seus Momentos Bons Como Por Exemplo O Título Da Copa Da Ásia De 2018 Na Jordânia O Único Gol Da Bardita Foi Marcada Pela Yoko Yama E Foi Um Baita Golaço Eu Assisti Esse Jogo Quando Yoko Yama Fez Aquele Gol Eu Saí Gritando Yoko Yama Yoko Yama Igual O Narrador Japonês Porque O Gol Foi Lindo Foi Um Chute Ali Bem Na Ali Onde A Coruja Dorme Indefensável Aquele Chute E É Isso Acredito Que O Ike Fez Uma Boa Convocação Escolheu Uns Nomes Bons A Gente Vai Ficar De Olho Nessas Jogadoras Também Bom Tempo Você Também Qual Que É A Sua Informação E Sua Opinião O O Quanto Pode Ser Problemático Essa Oficialização Que Iwabuchi Está Fora Dessa Copa Do Mundo Você Ache Que É Um Problema Ainda Maior Para a seleção Resolver No Meio Desse Caminho Ou Já Era Talvez Esperado Que Talvez Ela Não Pudesse Estar Ou Era 100% Esperado E Quando Ela Foi Anunciada Que Presente Na Seleção Desde Sempre Então Tirando Alguns Momentos Em que Ela Teve Que Ficou Fora Por Causa De Lesões Inclusive Ela Teve Muitas Lesões Na Carreira Que Ela Teve Bastante O Desempenho Desenvolvimento Dela Também Ela Poderia Ter Sido Uma Jogadora Muito Maior Do Que Ela É Se Não Fosse Essas Várias Lesões A Na Copa Passada Ela Era O Grande Pilar Dessa Seleção Era Ela No Ataque A Comagai Na Defesa E Em Grande Parte Do Ciclo Também Ela Era A Principal Jogadora Porém Acho Que Aconteceu Algo Bem Parecido Com O Que Aconteceu No Caso Na Seleção Masculina Que Ele Era Aquele Jogador Que Era Incontestável No Ataque Que Era De Longe O Principal Jogador Do Ataque Até Que Chegou A Um Ano Da Copa E De Repente Parou De Jogar Bem Parou De Fazer Gol Entrou Numa Fase Ruim Entrou No Momento Ruim É Fato Que Que A Eu Abuchi Foi a Melhor Jogadora Durante A Era Takakura Mas No Último Ano Com O Ikeda Ela Não Foi Bem Não Vinha Jogando Bem Não Vinha Fazendo Gols Quando Era Titular Não Ia Bem Quando Entrava Como Reserva Não Ia Bem Então Eu Acho Que É Uma A Ausência Dela Na Lista Final Faz Sentido Faz Sentido Porque Ela Não Tá Indo Bem Ainda Assim Eu Acredito Que Ela Poderia Ter Espaço Nesse Elenco Por Exemplo A Elimina Tiba Que Entrou Assim Acho Que Talvez Como É Uma Jogadora Que Tem Quase Nenhuma Experiência Na Seleção E Eu Não Sei Nem Se Ela Vai Ter Alguns Minutos Em Uma Monstra Aquela Que Sempre Fazeram Muitos Gols Sempre Ligando Para Artilharia Já Foi Artilheiro Há Várias Vezes Eu Me Lembro Muito Do Ryoichi Maeda Da Seleção Masculina Que Foi Artilheiro Da J League Algumas Vezes Mas Sempre Quando Ia Para Seleção Parecia Que Ele Não Estava No Nível Dos Outros Jogadores Korok Também É Korok Também É Um Ela Tem Muitos Gols Na Carreira Né Ela Desse Elenco Ela É A Artilheira Desse Elenco Na Carreira Mas Assim Não É Aquela Jogadora Que Faz Muitos Gols Na Seleção Principalmente Em jogo Importante Parece Que Ela Desaparece Naqueles Jogos Importantes É Como Se Ela Não Tivesse A Altura De Jogos Importantes Até Por Isso Que Eu Gosto Mais Da Ariko Ueki Para O Ataque Por Mais Que Atualmente No Último Jogo Foi A Mina Tanaka Que Foi Titular E Ela Até Que Se Saiu Bem Não Jogou Mal Nesse Último Mistoso Talvez Até Por Isso Que Ela Comece A Copa Como Titular Mas Eu Pessoalmente Gosto Mais A Ariko Ueki Inclusive Ela É A Artilheira Dessa Era Ikeda Tem Oito Iwabuchi Enquanto Estava Bem Ela Fazia Esse Papel Também De Centro Avante Ela Podia Ser A Segunda Atacante Vindo De Trás Mas Ela Também Jogava Muito Como Como Uma Referência Na Frente E Ela Resolvia Aquela Jogadora Que Realmente Fazia Os Golos Para O Japão Então Até Um Outro Motivo Também Por Ser Um Pouco Estranho Surpreendente A Ausência Da Uma Imagem Clara De Quem Que Vai Ser A Substituta Dela Quem Que Vai Fazer A Função Dela O Último Amistoso Foi A Miyazawa Que Foi Titular Pela Esquerda Do Ataque Posição Que Normalmente Seria Da Iwabuchi A Miyazawa É Uma Jogadora Que Eu Acho Ela Muito Habilidosa Muito Talentosa Cria Muitas Chances De Mas Ela Tem Aquele Problem De Que Experiente Inclusive Quando Ela Começou A Carreira A A A A A Ser Uma Uma Das Estrelas Dessa Seleção Acabou Não Sendo Mas Agora Já Quase Veterana Vai Disputar Sua Primeira Copa E Está Jogando Muito Bem Pelo Menos Na Liga Doméstica Mas Parece Que Falta Falta Experiência Internacional Para Ela Então Não Sei Se Ela Vai Estar Altura Na Copa Do Vejo A Maica Ramano Como A Próxima Crack Do Próximo Ciclo Mas Não É Uma Jogadora Pronta Ainda Claro Que Pode Ser Que Ela Estoure Nessa Copa Pode Ser Que Ela Seja A Revelação Nessa Copa E Todo Mundo Passe A Conhecer Ela Até Já Está Na É Aquela Jogadora Assim Para Você Ficar De Olho Que Tem Tudo Para Ser Uma Crack A Maica Ramano Bem Interessante E Até Mesmo Antes De A gente Passar Para O Último Tópico Eu Acho Interessante Que Por Mais Que O Pós 2011 Atual Essa geração Até Escutando o Prínio Falando A A gente Percebe Que Todo Mundo Talvez Esperava Um Pouco Mais Disso Mas A Seleção Tem Jogadoras Boas E Tem Problemas Tem Dores De Cabeça Jogadores De Fora A Questão De Titularidade Então São Problemas Que Eu Acho Até Interessantes A Seleção Ter Porque Não É Mais Aquela Equipe Fechada Todo Mundo Sabe Quais São As Onze Iniciais Tem Jogadores Que Podem Despontar Nomes Novos Aparecendo Então Eu Acho Que São Problemas Positivos Para Seleção E Uma Coisa Que Vou Falar Para Vocês E Eu Acho Que Essa É a Melhor Oportunidade De Eu Ser Corrigido Se Eu Estiver Errado Mas Como Orelha De Futebol Feminino O que Eu Ouvi Durante Todos Esses Anos Em Redes Sociais Twitter Algumas Publicações Em Sites Sobre Futebol Principalmente Em Inglês Sempre Citam E Isso Também Eu Acho Que O Bom Tempo Já ouviu O Bom Tempo Falar Sobre Isso Que é Sobre Essa Questão Do Pós O Boom O Grande Momento Do Futebol Feminino 2011 Com O título Da Copa Do Mundo Eu Tenho A impressão Que Todo Mundo Principalmente A mídia Esportiva Esperava Que Esse Auge Durasse Mais Da Seleção Não sei Se vocês Têm Essa Mesma Sensação Que Eu Tenho Que Parece Que Todo Mundo Esperava Que Após 2011 O Japão Continuasse A Bater De Frente Com A Número Um A Número Dois No Mundo Durante Pelo Menos Mais Uma Duas Copas Do Mundo E Como Esse Auge Do Japão Acabou É Muito Difícil Uma Coisa Chegar Até O Topo Outra Coisa Conseguir Se Mantê Lá São Coisas Diferentes E Como Isso Não Aconteceu Parece Que A Mídia Voltou A Bater Muito Forte No Futebol Feminino As Implicações O Não Título De 2015 Apesar De Ter Chegado Uma Final A Questão De 2019 De Não Ter Conseguido Fazer Um Bom Campeonato Depois Vem Pandemia Olimpíadas No Japão Onde As Coisas Não Acontecem Do O Que Todo mundo Queria Então Parece Que Após A Copa 2011 A Mídia Começou A bater De Um jeito Até Um Cruel Assim No Futebol Feminino Em Questão De Queremos Mais Resultado E Os Resultados Não Estão Vindo Por Que Então Eu Sempre Tive Essa Sensação Não Sei Se Vocês Tenham Se Estou Muito Errado Mas Parece Que Após O Japão Ganhar Copa Do Mundo Tem Uma Pressão Meio Sabe Desacerbada Um Pouco Sobre Os Resultados Que Parece Que O Japão Agora Tem Obrigação De Ser Top 3 Em Todas As Competições Ou Isso Meio Que Passou Foi Só O Momento Uma Coisa Mais Esporiático Ou Realmente O Futebol Tem Esse Problema Mesmo Essa Cobrança Maior Que Talvez Não Esteja Fazendo Tão Bem Para Seleção Olha Eu Acho Que Em Grande Parte É Uma Percepção Muito Fora Da Realidade De Quem Viu Aquele Título De 2011 E Achou Que O Japão Depois Disso Tinha Obrigação De Continuar Jogando Naquele Mesmo Nível Sempre A Sawa Ela Já Estava Na Reta Final De Carreiro Por mais Que Ainda Estivesse No Auge Em 2011 Ela Só Teve Mais Uns Dois Anos Jogando Em Alto Nível 90 E Todo Esse Tempo Ela Passou Mais De Dez Quase Uns Quinze Anos Jogando Na Seleção Sem Ter Companheiras Altura Quando Ela Finalmente Tinha Companheiras Altura Para Formar Um Grande Time Ela Já Estava Veterana Então Acho Que Foi Em 2012 Que Foi O Auge Desse Time Até 2013 Inclusive Foi Nessa Época Que Aconteceu A Única Vez Na História Que O Algarve Aquele Torneio Amistoso Que Acontece Em Portugal Na Região Do Algarve O Japão Participava Muito Desse Torneio Conseguiu Ganhar Dos Estados Unidos Pela Primeira Vez Mais De 20 Jogos Mais De 20 Derrotas Nunca Tinha Ganhado No Tempo Normal Ganhou Pela Primeira Vez E Depois Só Não Foi Campeão Porque Perdeu Da Alemanha Sofrendo Um Gol Bem No Final Em Londres 2012 Até Que O Plínio Lamentou Muito Foi Um Jogo Realmente Era Pra Se Lamentar Porque Nessa Nessa Época O Time Estava Melhor Que O De 2011 Estava Porque Em 2011 O Japão Ainda Estava Um Pouco Abaixo Da Alemanha Dos Estados Unidos Tanto Que Aquele Jogo Que Foi Pressionado O Jogo Inteiro Foi Um Jogo De Muita Resiliência Das Jogadoras Depois No Ano Seguinte Não Já Entrava Mais Com Aquele Receio Com Aquela Postura Mais Acuada Não Elas Já Podiam Bater De Frente Com Qualquer Uma E Depois Que A Sawa Começou A Baixar O Nível Cair Do Rendimento Natural Por Caso Da Idade Depois A Miyama Também Infelizmente Se Aposentou Muito Precocemente E Aí É É Muito Difícil Igual A Seleção Brasileira Quando Que Vai Sair Outra Marta Quando Que O Brasil Vai Ter Condições O Brasil Tem Uma Estação Muito Parecida Com O Japão Aliás A Seleção Brasileira Tem Um Elenco Um Nível Do Time Está Mais ou Menos Igual Do Japão Antigamente Já Teve Condição De Ganhar Título Infelizmente O Brasil Bateu Na Trave Muitas Vezes Chegou O Japão Conseguiu Mas Não Dá Para Esperar Que Você Vai Estar Sempre Sempre Brigando Com Países Que Fazem Um Trabalho Muito Mais Avançado No Futebol Feminino Como É O Estados Unidos Acho Que O Japão Ainda Precisa Estar No Caminho Certo Acredito Sim Que Está No Caminho Certo Mas Ainda Precisa Continuar Evoluindo Uma Maravilha Bom Tempo Bom Para Encerrar O Programa Aqui Nosso Último Tópico Vou Chamar O Plínio Para Falar Primeiro Eu Queria Saber Da Opinião Do Especialista Quais São As Chances Do Japão Nessa Copa Plínio Seu Prognóstico Se Pega Pelo Menos Uma Quarta De Final Se Enrosca Nas Oitavas Pode Acontecer Alguma Surpresa De Ficar De Fora De Primeira Falar Sobre O Que Vai Acontecer Com Japão Nessa Copa Então Elias É o Seguinte Japão Vai Pegar Um Grupo Que É Mais Ou Menos Né Nós Temos A Zâmbia Logo Na Estreia Nós Temos Também A Costa Rica Teremos Também A Grande Potência Do Grupo Que Quem Sabe No Jogo Contra Espanha Decidi O Primeiro Segundo Do Grupo E Eu Acho Que Considerando Os Históricos Recentes Considerando Os Nomes Que Foram Convocados Eu Acho Que O Japão Pode Chegar Tipo No Mínimo Nas Quartas De Final Quartas De Final É Se Se Foi Eliminado Por Exemplo Nas Quartas De Final Imagino Já Acredito Que Pelo Menos Até Ali Eles Conseguem Chegar Se Chegar Na Semifinal Pra mim Já Vai Ser Um Pouquinho De Surpresa Fiquei Um Pouquinho Preocupado Com O Rendimento Nos Últimos Anos Uma Coisa Que Eu I Falar Também Naquela Hora É O Seguinte Que Nós Estávamos Falando A Respeito Da Sawa Que Era Uma Veterana Uma Outra Veterana Também Que Foi Muito Importante Nas Conquistas Dos Títulos No Começo Dos Anos De 2010 Japão Também Foi A Nagasato Na Época Se Chamava Ogime Que Era Nome De Casada Yuki Nagasato Também Ela Foi Uma Peça Fundamental Também Para As Grandes Campanhas Do Japão Lá No Começo Dos Anos 2010 Então É Isso Eu Acredito Que O Japão Pode Chegar No Minimum Ali Nas Quartas De Final Mesmo Se Passar Das Quartas De Final Aí Opa Tá É Um Bom Avanço Aí Vamos Tudo Até O Final Quem Sabe A Gente Pode Trazer Se Realista Mas Eu Acho Legal Ver Que A Mentalidade Do Japão Atualmente É Nosso Objetivo É Buscar O Título Isso É Uma Coisa Que O Norio Sasaki Mudou Na Seleção Antes De 2011 Curiosamente Nessa É Que O Japão Ainda Não Era Assim Visto Como Uma Força Uma Grande Força Mundial Mas O Japão Tinha Chegado Na Semifinal Semifinal Das E Aí Todos Os Medalhistas Eram Seleções Que Sempre Entram Para Disputar Título E Aí O Sasaki Falou Se O Brasil Alemanha Estados Unidos Se Se Seleções Sempre Entram Pensando Objetivo De Título Por que Que A gente Não Pode Fazer O Mesmo Então Nós Vamos Entrar Nessa Copa Sim Com Objetivo De Título Até A Sal Admitiu A Entrevista Falando Que Eu Não Não Imaginava Que Nosso Time Fosse Capaz De Ser Campeão É Só Depois De Um Tempo O Pessoal Jogando Junto E A Gente Vencendo E Essas Jogadoras Conseguindo Um Bom Desempenho Depois De Um Tempo Que Ela Começou A Imaginar Na Cabeça Dela Pensou Que Era Sim Possível Que Ele Tinha Ser Campeão Mas No Início Elas Não Tinham Essa Mentalidade De Evolução Mesmo Que Não Seja Muito Realista Mas Você Entrar Com Esse Objetivo Com Essa Meta De Ser Campeão Que É Algo Parecido Com Que O Brasil Já Tem Há Muito Tempo O Brasil Tem Uma situação Parecida Com Japão Não É Realista Para o Brasil Ter Como Chegar Ao Título Mas Por que não Se Em 2011 Conseguiu Por que Não Poderia Conseguir De Novo Mas Acredito Que O Japão Pegou Um Grupo Que Não É Tão Difícil É Um Grupo Como O Plínio Falou Acho Que Seis Pontos É O Que Se Espera Desse Grupo Apesar De Que A Zambia Que É Uma Seleção Que Pode Trazer Dificuldade Se Tem Uma Chance De Ser Surpreendida Justamente Nesse Jogo Porque A Zambia É Uma Seleção Que Joga Aquele Futebol Meio Kamikaze Elas Tem Um Estilo Muito Ofensivo Inclusive Elas Ganharam Recentemente Da Alemanha No Amistoso Resultado Bem Surpreendente Que A Zambia Tem Algumas Atacantes Muito Boas O Ataque Da Zambia É Muito Forte Tem Algumas Jogadoras Que Jogam Na Espanha Tem A Estrela Do Time Que Ela Chama Bárbara Banda Que Joga Na China E Acho Até Curioso Que Essa Essa Atacante Outra Atacante Também A Kunda Nandi A banda E a Kunda Nandi Elas Não Puderam Jogar Um Torneio Lá Na África Porque Elas Tinha Um Nível De Testosterona Muito Alto Então Elas Foram Banidas De Jogar Esse Torneio É Até É Bizarro Você Pensa Isso Como Assim Ela Não Pode Jogar Um Torneio Feminino Porque Não São Consideradas Mulheres O suficiente Para Atuar É Uma Coisa Bem Bizarra Eu Até Li Que Talvez Elas Teriam Que Tomar Um Remédio Para Diminuir O Nível De Testosterona Para Não Dar Esse Problema Na Copa Do Mundo Mas Ataques Ainda Mais Por Exemplo Quando A Hasegawa Está Jogando Mais Recuada Como Volante Às Vezes Ela Perde A Bola No Meio Campo E Sempre Dá Um Contra Ataque Perigoso Então Isso É Uma Coisa Que O Esse Futebol Bem Agressivo Bem Arriscado Eles São Perigosos No Ataque Mas Também Tem Uma Defesa Frágil Já Costa Rica Eu Acho Que É Um Time Que Pelo Pouco Que Eu Conheço Eu Não Vejo A Costa Rica Prontando Nesse grupo Apesar De Que Pela Experiência Que A Copa Masculina Não Dá Mais Para Achar Que É Pato Morto Não Mas É Bem Possível Que A gente Espera Que Dá Para Conseguir Esses Seis Pontos Dois Primeiros Jogos E Apesar De Que A Espanha É A grande Favorita Do Grupo Um Das Candidatas Ao Título Inclusive É Uma Seleção Melhor Que A do Japão Pode Ser Que Os Dois Times Já Cheguem Classificados Nessa 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 Última Rodada Ou Mesmo Que O Elas Nem Vão Estar Com Força Máxima Pode Ser Um Jogo Mais Para Os Dois Times Se Poupando Talvez Só A Espanha Se Poupando Então Se Tudo Dê Certo Bem Otimista Quem Sabe Até Daria Para O Japão Passar Em Primeiro Lugar No Grupo Porque Aí Pegaria Um Adversário Teoricamente Mais Fácil Nas Oitavas De Final E Eu Até Acho Que Esse Cruzamento Favorece Um Pouco Porque Nas Oitavas De Final O Adversário Vai Vim Do Grupo A Que É O Grupo Da Nova Zelândia E Nesse Grupo Da E Quem Disputando Ali A Segunda Vaga Aparece Até Nas Casas De Aposta Lá Com Mais Chances Seria Mais Entre A Suíça E Nova Zelândia Que São Serações Já Um Pouco Mais Abaixo Então Se O Japão Conseguisse Desse Essa sorte De Passar Em Primeiro No Grupo Poderia Pegar Um Adversário Mais Tranquilo Que Seria Nova Zelândia Suíça Nas Oitavas E Pega Ainda Assim É Um Adversário Acessível Então Dá Pra Esperar Sim Que Chegue No Mínimo Nessas Quartas De Final Que Já Seria Como Disse O Plínio Um Bom Resultado Porque Já Seria Melhor Uma Melhora Em Chegar Nas Quartas De Final Se Não Passar Nas Quartas De Final Acho Que Já Seria Considerado Um Resultado Aceitável Até Porque É Bem Possível Que Se Chegar Nas Quartas De Final Passando Como Segundo Lugar Do Grupo O Adversário Seja Os Estados Unidos E Aí Vai Ter Que Fazer Um Milagre Tico 2011 Para Passar O Bom Tempo Não Tá Ajudando Deixando A Gente Animando O Inimigo Do Hype O Bom Tempo Inimigo Do Hype Primeiro Aí Poderia Ter Sofreu A Lesão No Joelho Lá Então A Holanda Vai Vim Com Destaque Bem Um Desfalque Considerável Mas É É Já É Menos Perigosa Porque A Miedema Que É Perigosa Pois É Então Se O Japão Não Pegar Os Estados Unidos Nas Quartas Já Seria Um Daria Para Ter Um Pouco Mais De Esperança De Chegar Na Semifinal Se Chegasse Na Semifinal Seria Fantástico Mas Só Espero Que Não Vá Para Final E Perca De Novo Que Seria Muito Frustante Tem que Ganhar Mesmo Tem que Fazer Outro Milagre E Ganhar Mas Enfim A Minha Meu Prognóstico É Esse Chegar Nas Quartas De Final Seria Um Bom Resultado E Qualquer Coisa Além Disso É Lucro Já Seria Fantástico Perfeito Galerinha O papo Tá Bom Aqui Mas Infelizmente Temos Que Tocar Nosso Barquinho Quero Agradecer Aqui O nosso Querido Plínio Por Ter Dado As Caras A Primeira Vez Aqui No Anomaru Meu Irmãozinho Muito Obrigado E Seja Sempre Muito Bem Vindo Por Aqui Convite Está Sempre Aberto Para Você Muito Obrigado Eu Que Agradeço A Toda A Equipe Do Rino Mago Podcast Pelo Convite Sempre Que Tiver Outras Oportunidades Eu Estarei Aqui Com Maior Prazer E Eu Gostaria De Deixar Um Recado E A Rádio Mirai Vai Transmitir A Copa Do Mundo Feminina Junto Com As Outras Rádios Parceiras A Animu A TSJ Mirai News Rádio Metró E Rádio Outra Dimensão Que São Rádios Parceiras A Rádio Mirai Mas Vamos Transmitir A Copa Do Mundo Feminina Independente Se Você Estiver Do Lado Verde Amarelo Da Força Ou Do Lado Azul E Rosa Da Força Você Também É Muito Bem Vindo Seja Para Torcer Para o Brasil Ou Torcer Para o Japão Você É Muito Bem Vindo Para Acompanhar As Nossas Transmissões Junto Com O C. Rodrigues E Com Toda Nossa Equipe Bacana Muito Obrigado Por A Galera Vai Ficar Muito Feliz Em Saber Que Vocês Vão Transmitir Essa Copa Do Mundo Maravilhosa Mr. Thiago Bom Tempo Mais Uma Vez Muito Obrigado Por Nos Agradecer De Sua Global Presença Eu Que Agradeço Para Finalizar Deixar Uma Curiosidade Aleatória Esse Time Do Japão Tem Duas Jogadoras Que Já Foram Campeões Mundiais Na Copa Do Mundo Sub 17 E Na Copa Do Mundo Sub 20 A Moe Kaminami A Zagueira E A Fuka Nagano A Volante Camisa 10 Elas Estavam Tanto No Elenco Que Foi Campeão Mundial Sub 17 Em 2014 Quanto No Elenco Que Foi Campeão Mundial Sub 20 Em 2018 Aliás Esse Elenco Atual Tem 7 Jogadores Que Foram Campeãs Mundiais Sub 20 Em 2018 Além Das Três Que A Gente Falou Mais Cedo Ramano Fudino E Ishikawa Que Foram Vice Campeões Mundiais Sub 20 Ano Passado E Para Quem Quiser Saber Mais Sobre Essa Seleção Japonesa Quando Esse Vídeo Sair Já Vai Estar No Ar Uma Análise Um Guia Que Eu Fiz Sobre A Seleção Japonesa Nessa Copa Do Mundo Com Uma Análise Bem Detalhada Posição Por Posição Enfim Tudo Que Você Quiser Saber Sobre A Seleção Feminina Nessa Copa Do Mundo Vai Estar Lá No Guia Do GE Que Vou Deixar Aqui Na Descrição Do Vídeo E É Isso Muito Obrigado Pelo Convite Foi Bem Legal Participar Aqui Falar Sobre As Nadejiko Estamos Bem Nessa Vibe De Empolgação Para Copa Do Mundo Vamos Torcer Para Que Venha Uma Boa Campanha Da Seleção Japonesa Que Assim Seja Mister Tiago Cruz Muito Obrigado Novamente Meu Irmãozinho Grido É Isso Estamos Juntos Lembrando Todo Mundo Que O link Da Rádio Mirai Está Sempre Fixado Em todos Os Podcasts Do Rinomaru Então Vocês Podem Dar uma Olhadinha No site E Acompanharem Não só A Copa do Mundo Mas toda A programação Da Rádio Mirai Tem Um Trabalho Excelente E Para Você Que Viu Esse Podcast Não Conhece Gostaria De Acompanhar E Assistir Os Jogos Do Futebol Feminino Por Favor Galera Tem Tudo Isso Gratuitamente Oficialmente Direto Pelos Canais Do Youtube Tanto A WeLeague Vai Aparecer O Canal Oficial Com Jogos E Conte Japonês Mas os Jogos Acontecem Ao Jogos Não Perca Tempo Vai Lá E Prestigie E Acompanhe E Aprenda Também Sobre Futebol Feminino Que É Muito Bacana Como A gente Pôde Hoje Debater Um Pouquinho Nesse 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 Papo De Uma Hora E Plínio Já Está Já Convidado Para Para A Sequência Desse Podcast Quando A gente Voltar A Falar Sobre Futebol Feminino Também Dos Demais Um Grande Abraço De Vocês Valeu Tamo Junto E Até Semana Que Vem É Isso Galerinha Muito Obrigado Até Semana Que Vem E Rionomaru Levando O Melhor Das Nardesco Japão Para Vocês Valeu Galerinha Até Mais Valeu Abraço Tchau Tchau Até A próxima Seu Nara Tchau